Olá, eu tô aqui com vocês. Hoje eu vim fazer uma oração para vocês. Eu vim pedir para vocês olarem pela minha vózinha bisavó, né? Bisavó, Bibi, né? Bibi. Quem está doente? Doente, gente. Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com ela para fazer esse vídeo, para pedir a vocês para nos ajudar em oração. Minha avó, a mãe da minha mãe, está internada, né? Está doente, bem doentinha ela. Estava na sala vermelha. Não sabemos ainda o que ela tem, mas ela estava na sala vermelha, né? Bem mal mesmo, bem doente. E hoje foi, no outro dia, no caso, no domingo, foi transferida para a sala amarela. Graças a Deus, pelo menos, já pode ficar a visita com ela, porque ela não estava podendo ficar com visita. E a gente, assim, como família, ela é a avó, ela é a cabeça, né? Abaixo de Deus é a cabeça da nossa família. Então, estamos todos abalados. E eu vim fazer esse vídeo, estou pedindo isso. Gente, se inscreve, curte, compartilhe, deixe o like lá no Instagram, lá no TikTok, lá no Kai, lá no Instagram e lá no YouTube, né, Mãinha? É, aqui no YouTube. E no TikTok. E eu estou fazendo esse vídeo, pedindo ajuda de vocês em oração para estarem apresentando ela. Eu creio que ela, logo, logo, estará em casa, em nome de Jesus. E eu farei outro vídeo, né, em agradecimento. Eu peço a vocês que orem, nos ajudem em oração. Não é fácil para a gente, família, né? E está, assim, bem doentinha e internada. Os filhos estão ficando com ela e nós netos, todo mundo, no caso, a bisavó de Graziele. E eu venho aqui fazer esse vídeo pedindo a vocês para nos ajudar em oração. Creio que Deus ainda é Deus que faz milagre. E estamos orando. Como foi que você orou hoje por sua bisavó? E agora eu vou mostrar, né, como ela, a gente sempre faz com o detalhe, estamos orando. E hoje ela orou pela bisavó dela. Como foi que você estava orando? Papai do céu, cura. Minha bisavó está muito doador. No médico e no médico. Deus, você é médico dos médicos. O médico pode repeter e pode curar. É, tudo mal, né? Em nome de Jesus. Amém. Deus que fez milagre. No passado e continue. E aqui estamos pedindo a vocês que orem. Que continuem nos ajudando em oração. Então aqui estou para pedir a vocês, a ajuda de vocês que orem pela minha avó. Para Deus tomar a frente. E logo, logo ela está em casa. Em nome de Jesus. Amanhã, Deus abençoe. E eu creio nas vossas orações. Na minha oração e de todos. Em nome de Jesus. Amém, né? E que Deus, como é que diz? Vai. E que Papai do céu. Está abençando você. Amém. Tchau, né? Inscreva-se, curta e consiga. Compartilha. Tá bom que eu vou mostrar a vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.